Fala, fala galera do meu canal, eu aqui de novo, mandando papo retíssimo, o que fazer em Montes Claros, gente, papo reto demais mano, tipo assim, eu sou paulista, eu sou de fora, eu gosto de conhecer os lugares, gosto de sair, pô, eu chego num lugar, eu não aguento, eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho que, sei lá, passear, conhecer lugar, conhecer todos os pontos da cidade turística, porque eu tenho esse espírito aventureiro dentro de mim, sabe, eu gosto, tipo assim, o que que tem em Montes Claros pra ver, o que tem em Montes Claros? Gente, eu vou mandar papo retíssimo, cara, Montes Claros, ela é uma cidade, como que eu vou dizer assim, ela é uma cidade assim, tipo assim, escondidinha, como assim, você tem que saber mais ou menos o que você gosta de ver, você gosta de um museu? O que tem? Tem um museu antigo pra caramba aqui, você gosta de arte? Tem aquelas artes assim, regional, gosta de cachoeira? Tem muita aqui, muita, tem muita cachoeira legal pra você ver, tem muita cachoeira, aqui faz um calor, um calor, um calor, um calor muito grande, gente, vocês não tem noção, aqui chega a fazer, tipo assim, 38 graus fácil no meio dia, em meio dia, 3 horas da tarde fazer 38 graus, é muito fácil. Então, tipo assim, no centro da cidade, pra quem vem, chega logo de começo pra morar, é o centro da cidade que você tem que ir procurar emprego, e depois que você tá aqui, que você vai se habituando, você vai começando a conhecer os lugares. Tem um parque municipal aqui, que é da prefeitura, que é muito bonito, e eu ainda não fui lá, eu vou fazer um vídeo quando eu for lá. Eu fui, eu vou falar os lugares que eu conheci, eu fui na Praça Central da Catedral, que tem uma igreja bem bonita, é um modelo arquitetônico bem legal, pra quem gosta dessas coisas. Tem a Praça Central, a Praça dos Esportes, onde você vai lá, te dá foto com os macaquinhos. Tem um parque grande da Lapa, que eu também tô indo pra lá. E tem umas cidadezinhas ao redor dos aqui, que é muito fácil de chegar lá, pra você ir na cachoeira. Mas o meu ponto turístico preferido aqui é o Mercadão Municipal. O Mercadão Municipal é bonito demais, é da hora, tem fruta, tem galinha viva, tem pato, tem pombo. Tem fruta, tem café, tem tabaco, tem queijo. Eu gosto muito dos queijos. Os queijos é muito bons. Então, tipo assim, o ruim desse passeio assim, eu vou ser bem sincero pra você, porque algum deles eu não fui, né, porque meu carro vai estar quebrado. Tem que ter carro pra ir, cara, porque a condução aqui não é muito boa não, viu? Condução aqui não é muito boa. Os ônibus aqui demoram demais, os ônibus aqui eles falam que é lotação. Lotação em São Paulo pra nós é as vans, né? Aqui é os ônibus. E os ônibus aqui não é muito bom não, viu? Demora um pouco. Olha só o cabelão branco aqui, ó. Olha isso, gente, que loucura. Gente, uma coisa aqui que não gosto de jeito nenhum é os ônibus. Os ônibus aqui demoram demais, 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 demais. Transporte aqui é muito ruim, muito ruim mesmo. Não tem noção de quanto é ruim. Tem o shopping, Montes Claros Shopping, né, que é um shopping bem grandão. Hoje tem as marcas, né, famosas aí. Tem o shopping Miturã também, que é o shopping dos ricos. Aqui de Montes Claros, que é um bairro bem nobre. Tem o shopping popular, onde vende aquelas coisas do Paraguai. Shoppingzão popular. Tem o hotel Dubai, que é um hotel muito bom. Tem as pousada, tem os hotel fazenda, que é muito bom também, só que tem de carro, os hotel fazenda. Tem as comidas mineiras, que tem tudo feito no fogão além, aqui no meu pé da rodoviária. Montes Claros tem bastante coisa, assim. Tipo assim, você entra no site da prefeitura, você vai ver que tem muita coisa boa, assim, pra você ir visitar, tal. Eu tô conhecendo, né, como eu falei pra vocês, eu tenho esse espírito aventureiro, então vou conhecendo tudo. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, eu não vou fazer um vídeo mais complexo, enquanto não tiver pergunta, o pessoal não estiver perguntando, não querer saber, eu não vou fazer, entendeu? Agora, se pelo menos tiver um comentário, um comentário, a galera querendo saber do negócio, aí já muda a história. Você tá me entendendo? Tá me entendendo? Se a galera quiser saber, olha aqui no meu olho, ó, ó. Quiser saber alguma coisa, vocês têm que perguntar, porque se vocês não perguntarem, eu fico fazendo vídeos assim, do que eu já fui, do que eu conheço, de onde eu vou, por que eu vou, de onde eu fui, por que eu fui. Entendeu? Quer saber da minha história? Manda um recado aí, tamo junto.